O fim de semana de Páscoa foi de festa para quatro equipas que se sagraram campeãs regionais. Académica da Boa Vista, Académica do Porto Novo, Ultramarina e Mindelense. Começamos precisamente por São Vicente. Tudo ficou decidido no último jogo da derradeira jornada. Vamos ver então os resultados. Académica 0, Farense 1. Falcões do Norte e Castilho empataram 100 golos. Salamança 1, Derby 1. E no jogo do título, Mindelense derrotou Batuque por duas bolas a zero. O Mindelense é, por isso, mais uma vez campeão de São Vicente. Já são seis títulos consecutivos. Os encarnados não se fizeram derrugado perante o deslize da Académica. E no dia seguinte fizeram a festa ao ganhar em Batuque por 2-0. Jogo decisivo para as contas do título. Mindelense entrou em campo ciente da derrota da Académica do Mindelo e logo sabia que dependia de si para conquistar o título de campeão em São Vicente. Pela frente da equipe do Batuque, terceiro classificado e que vinha de uma vitória na última jornada, tinha a ambição de terminar o campeonato em segundo lugar. Estádio Adair de Sena, com a maior relatação nesta época pelos adeptos do Mindelense, que pintaram as bancadas de vermelho em apoio à sua equipa rumo a mais um campeonato. Quanto à partida, foi uma primeira parte bem disputada de parte a parte, com boa intensidade de jogo e lances de perigo com o Mindelense a ser primeiro a assombrar a baliza contrária. E aos 30 minutos de jogo, a equipa orientada por Almara abriu o placar por Mimic após a assistência de Calu na esquerda e, sem marcação, dentro da pequena área, o Camisa Nova Ramatar da cabeça para o seu décimo primeiro golo na prova. Festa no Adair de Sena, a vibrar com este golo do avançado do Mindelense e que se manteve até o intervalo. Na segunda parte, a partida baixou da intensidade, com o Mindelense a gerir o jogo, e aos 87 minutos, após quebrança de um pontapé de livre da Guga, Calu amplia a vantagem no placar dos campeões nacionais, ao aparecer sozinho nas costas da defensiva do Atu, a fazer o 2 a 0. Resultado do final que valeu ao Mindelense, o ex-campeonato regional de São Vicente, para delírio e felicidade dos adeptos dos encarnados. Seis vezes seguidas, os Leões da Rua da Praia a levantar o troféu de campeão de São Vicente, que foi entregue logo no final da partida, após uma temporada bem disputada com a académica de Mindelo. Com apenas oito golos sofridos, o guarda-redes do Mindelense, Ken, conquistou o troféu de melhor guarda-redes da prova, e Chukinda Académica do Mindelo ficou com o troféu de melhor marcador, com 12 golos apontados neste campeonato. O Mindelense segue agora rumo à defesa do título de campeão nacional, conquistado em 2018, após vencer o Oásis Atlântico do Sol por 3 a 1, na final disputada na Ilha do Sol. O Toiadá, um dos mais experientes do Mindelense e capitão da equipa, promete espírito de entrega e dedicação no campeonato nacional. Já o treinador Almar reconheceu que a conquista do título foi difícil. Sobre o Nacional diz não compreender o facto de o Mindelense e a académica estarem no mesmo grupo. Nunca tenho nada a fazer com o comentário do grupo, agora me estranho, porque duas equipas da mesma região desportiva, que ainda mesmo no mesmo grupo, que é nós uma académica, agora nunca tenho um bocadinho dentro, nunca sei o que me quis fazer, nunca presenciar, agora não tivemos que ver o que poder acontecer dali, ter início de campeonato nacional. O facto de o Mindelense tem quatro jogos na casa, apenas dois de locação poder beneficiar a equipa? Não, não tenho jogado de locação, não tenho, não tenho jogado fora e dentro. Agora, como não estou arrancando na casa, maldô, vou dizer, não tenho o jogo tudo seguido ali, depois eu digo, porque na casa sempre tenho que tentar ganhar bom fone na casa, porque na casa eu tenho que mandar. Agora, eu posso facilitar e depender da prestação de equipa no jogo. eu tenho que estar atento, porque as equipas de touchdownem e se eu não come na nossa casa, eu tenho que fazer tudo o possível para mandar da nossa casa. A gente tem queidside preparar, ter que treinar dia a dia, que é tudo moral, tudo entrega, ter o esforço, que é para dia 15 de julgar, se Deus quiser, mostrar de preparado para defender tiro nacional.